Vem dias que eu visto fantasia E finjo que acredito no que vejo Eu saio procurando companhia Pra dividir comigo meu desejo Então me realizo nesse sonho Já não disponho de outra realidade Eu sempre acredito nas mentiras No fundo as mentiras são verdades Viver é deixar rolar o sentimento A gente tá perdendo tanto tempo Preciso resolver meu coração Viver é com nosso amor em movimento A gente tá perdendo tanto tempo Eu quero me perder numa paixão Tem dias que eu visto fantasia E finjo que acredito no que vejo Eu saio procurando companhia Pra dividir comigo meu desejo Então me realizo nesse sonho A gente tá perdendo tanto tempo A gente tá perdendo tanto tempo Eu quero me perder numa paixão Eu quero me perder É como o nosso amor em movimento A gente tá perdendo tanto tempo Eu quero me perder numa paixão